Deixa Cristo nascer de Mirtes Matias Desce a noite lenta sobre a terra Bela e triste, quase irreal Bela demais em seu sublime encanto Triste demais para nascer um santo Nasce Jesus no primeiro Natal A ordem de César, Belém regurgita Anima a cidade o decreto real Cheia demais está a hospedaria A virgem cansada resta a estrebaria Nela nasce Jesus no primeiro Natal Pastores que velam na escura montanha Ouvindo a nova do coro angelical Deixam o rebanho em busca da luz Primeiros cristãos vão ver a Jesus Adoram a Deus no primeiro Natal Sábios à espera do doce milagre Reconhecendo a estrela divinal Deixam o oriente trazendo um tesouro Mirra, incenso, ouro Oferta para Jesus no primeiro Natal Homem, não maldigas a tua sorte incerta Não tornes vã a noite sem igual Que importa que Jesus tenha nascido Que importa ele tenha sofrido Se ele não nascer em ti neste Natal Deixe o orgulho, a indiferença, o ódio Ser humilde e crente Abandona o mal Não faças do teu coração hospedaria Onde lugar para Cristo não havia Dá lugar a Deus neste Natal Aceita a história simples da estrebaria A estrela linda, o coral angelical Entrega teu coração em oferta Em tua alma haverá paz No céu haverá festa Se Cristo nascer em ti neste Natal Deixe-me, deixe-me, deixe-me Deixe-me, deixe-me Deixe-me, deixe-me, deixe-me